Amém. Santo é Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, nós iríamos fazer um culto aqui, nesta igreja do nosso querido irmão, amado irmão Wagner, também com esta amada irmandade, mas o Senhor mudou todas as coisas. Vamos fazer uma visita, e nessa visita, um senhor, que saiu esta semana do hospital, pediu o batismo para se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Falei com o nosso irmão Wagner, e ele disse, irmão, as portas estão abertas, e os servos de Deus já vão estar preparando a vasca para ser essa celebração de batismo. Vamos iniciar esse serviço especial de batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os hinos partirão aqui da frente. O irmão Júnior conseguiu colocar aqui? Não? Não deu certo? Vamos iniciar com o hino 39. 3, 9. O primeiro hino nós canta todos de pé, e no segundo e diante nós senta. E no 39, nesse não está no 39. As irmãs que têm inário, quiser passar para as irmãs que não têm, os irmãos que têm, quer passar para os irmãos que não têm também, seria bom. A nossa irmã vai dar a introdução, e nós vamos entrar cantando, todos na mesma alegria. Glória a Deus! 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 Tchau, tchau.